Meu nome é Fábio, sou da Padaria Líder. Ela existe há 65 anos, mais ou menos. Eu estou aqui desde 2014. Isso é uma paixão de família. Meu pai entregava pão na Vila Carioca com meu avô de carroça. Essa paixão pegou a família toda, né? E eu estou aqui empreendendo, vivendo essa paixão no dia a dia. Dia 21 de março, comemorado o Dia Nacional do Pão. O pessoal gosta bastante do nosso pãozinho. Vem de longe buscar nosso pão. E o pão francês é nosso carro-chefe, justamente por nós termos esse tradicional forno a lenha. Forno a lenha, ele traz uma diferenciação no pão. A nossa cesta de café da manhã, ela é bem pedida justamente por ter bastante alimentos fabricados aqui. O pessoal tem gostado bastante. É diferente de você pôr um produto industrializado, você colocar produto que sai diariamente. Seis horas da manhã já tem pão francês fresquinho, bisnaga, mini sonho. A minha mensagem para você que está começando o ramo de planificação é que você tenha resiliência, que você tenha força de vontade, que você acorde cedo. É necessário, em padaria, você estar dentro do seu negócio, buscar se profissionalizar. Precisa buscar ser cordial, ter um bom atendimento e confiar em Deus, confiar no seu trabalho. Ter uma equipe que anda junto com você, aí não tem como dar errado.